A gente começou o programa dizendo que falar de perdão é fácil, entender o contexto do perdão também é fácil. Ainda mais a gente, se a gente estudar a Bíblia fica mais fácil ainda, né? A gente entender o sacrifício de Deus, dando o seu próprio filho por amor, porque ele nos amou, tudo é fácil. Mas na prática, essa talvez seja a atitude mais difícil para o ser humano, para cada um de nós, para mim, para você, porque tudo que a gente está falando é bacana, né? A história da fechadinha lá no trânsito, vocês é que vão responder. Mas eu estava perguntando aqui no estúdio para o pessoal, assim, perdão, tem limite essa coisa, né? E as respostas eram assim, depende, não, não tem limite, depende de como a gente vai tratar essa questão. Porque, né, teve um colega que disse, imagina se pegam minha pequenininha lá, fazem uma besteira com ela, não dá para perdoar. O que é isso? O grande desafio é entender a proposta de perdão bíblico, né? Por exemplo, a Bíblia o tempo todo nos exorta a perdoar, a amar, a não pagar mal com o mal, mas mal com o bem. A questão toda é, se você analisa essas exortações que a gente chama de parênese, né, na teologia bíblica, sobre a questão do comportamento que eu tenho que ter com o próximo, vai parecer que o cristianismo reduz, né, a vida a um legalismo. A simplesmente faça isso e não faça aquilo para poder você, né, obter favor de Deus ou agradá-lo ou não. Mas existe uma coisa chamada na Bíblia, né, de indicativos e imperativos, principalmente nas cartas paulinas. O que é que seriam os imperativos? São essas exortações. Como eu devo proceder? Mas essas exortações, elas estão sempre com base nos indicativos, que é o quê? Por que você deve fazer isso? Porque houve uma ação primeira da parte de Deus para que você agora possa agir da mesma maneira. Por que nós devemos perdoar? Porque Deus nos perdoou. Por que nós devemos amar? Porque Deus nos amou. Quando nós entendemos o perdão que foi liberado sobre nossa vida por Deus e que é impagável, quando nós vamos olhar para a ofensa do outro, nenhuma ofensa se compara àquela que eu tinha para com Deus. Portanto, eu sou exertado a perdoar porque eu tive uma experiência de perdão. Por isso que a Bíblia vai falar que quem é muito perdoado consegue ser mais grato, por quê? Entende a dimensão do seu erro e do que foi perdoado, do que foi reconciliado. Então, assim, eu entendo profundamente que se fizer com a minha mãe, se fizer com o filho, humanamente falando, tem limite sim, humanamente falando, conforme o pastor Bruno colocou. Mas quando eu olho para a Bíblia, o cristianismo é um desafio a transcender. Mas não é transcender para mostrar que eu sou uma pessoa melhor, no sentido de que eu consigo obedecer as regras estabelecidas. É transcender porque o Espírito Santo que está em mim, a graça que está em mim, me capacita a viver aquilo pelo qual eu fui chamado a viver, que é o chamado a ser cristão, ser parecido com Cristo, agir como ele agiu. Nesse sentido, não há limite nenhum. Agora, é complicado. Não é fácil. Eu queria, eu queria, eu queria te completar o que o Nilson colocou, que esse texto que a gente citou em Mateus 18, ele vai responder essa pergunta. Porque aquele servo, ele tinha sido liberado de uma dívida enorme. Agora ele encontra alguém que ele deve tão pouco. Vamos entender esse pouco, uma fechada no trânsito, o assassinato de um filho, ou de repente uma arroaça na sua vida. E ele exerce o seu direito mandando aquele homem para a prisão. O texto continua, Jesus narrando o seguinte, que houve algumas testemunhas presentes, viram o que acabaram de acontecer, aquele que tinha sido perdoado de uma enorme dívida, não foi capaz de perdoar aquele que levia tão pouco, e foram contar a história ao rei. Só que eles não foram ao rei para fazer uma fofoca. Eles foram justamente exigir do rei que viesse a punir aquele servo pela sua crueldade e ingratidão. E porque o rei teve uma atitude tão sublime de liberá-lo da dívida, porém ele não foi capaz de perdoar aquele que devia tão pouco. Isso nos mostra, Celeste, e também os telespectadores, que há algumas consequências quando nós nos colocamos em oposição à proposta bíblica da reconciliação. O texto nos diz, no verso de número 34, que aquele homem foi entregue à mão dos verdugos. Esse termo só ocorre aqui no Novo Testamento. É os verdugos, para você que está em casa, eles eram oficiais que eram designados pelos tribunais para torturarem aqueles que cometiam os crimes atrozes. É o carrasco, aquela figura medieval. E o texto vai dizer que aquele homem permaneceria na mão do carrasco, por não ter perdoado o seu próximo, até que ele pagasse toda a dívida. Mas espera aí, a dívida era impagável, era infinita. Significa que ele estaria na mão do verdugo por toda a sua vida, prisão perpétua. Agora imagine a nossa relação com Deus, de nos colocarmos em oposição à proposta. Talvez alguns estejam pensando em casa, Mas pastor, isso é uma parábola, isso é uma ilustração. Mas no verso de número 35, Jesus diz o seguinte, Assim também, meu Pai Celeste, vos fará, se do íntimo, não perdoar cada um a seu irmão. Agora é literal. Jesus está dizendo que se nós não perdoarmos ao nosso próximo, talvez poderemos ser entregue à mão do carrasco. Só que no nosso caso, seria estarmos nas mãos de um Deus irado por toda a eternidade. Antes de deixar o Bruno falar, eu queria colocar uma coisa assim. Primeiro, eu queria tirar da sua relação de coisas pequenas o assassinato de um filho. Não é pequeno. Não, na perspectiva divina. É, mas eu estou falando da perspectiva humana, porque, desculpa, só, só, né? É porque assim, eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, que inclusive não é crente, não é cristão, né? Porque não é só ser crente evangélico, porque o católico é cristão também, né? Entende o nosso relacionamento com Deus. Mas tem muita gente que está nos assistindo que nem crê em Deus. Então, e eu não estou minimizando aqui, nem deixando nem um pouco de lado todo esse relacionamento com Deus. Mas, sabe, eu fico pensando que toda essa descrição que Deus coloca na Bíblia e o carrasco que, quando a gente não perdoa, ele se impõe à nossa vida, é o carrasco da amargura, é o carrasco do peso dessa, desse não perdão. Esse carrasco que, às vezes, aparece na pele através de doença, a somatização, né? Que a gente falava. Liberar o perdão é liberar vida. É você retomar a sua vida, é você retomar o controle da sua, da sua existência. E é o psicanalista. Bom, nós estamos aí diante de um caso extremo, que é o assassinato de uma filha. Falamos de um caso leve, ainda há pouco, que seria alguém te fechar no trânsito. O caso médio, de repente, seria você ter o seu carro levado por uma quadrilha. E, diante de todas essas situações, qual é a nossa grande dificuldade de perdoar? É que nós achamos que ficamos em desvantagem naquele momento. As pessoas se sentem tolas, se sentem bobas. Alguns até veem, poxa, aquele sujeito ali é perdoador, ele tem uma personalidade fraca. Não vem nem como perdoador, mas ele tem uma personalidade fraca, né? Isso, né? Até ofende a outra pessoa. Mas, se nós olharmos para o cristianismo, para a fé cristã, nós veremos que o Senhor Jesus morreu por aqueles que o negaram. Olha só. Os seres humanos se afastaram de Deus, negaram o Filho de Deus, e o Filho de Deus ainda morre por essas pessoas que o ofenderam. Então, Jesus seria bobo? Seria um tolo ali naquele momento? É aí que está o desafio. Aquilo que parece que é fraqueza para os homens, para o fluxo dos pensamentos desse mundo, diante da ótica do cristianismo, é força. O filósofo Nietzsche seria uma fraqueza, não uma virtude, o perdão, né? Não. Justamente. O Paulo disse o quê? Quando sou fraco, aí é que sou forte. É isso aí. Então, há muita força... E diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se aperfeiçoa na fraqueza. Há muita força naquilo que tem aparência de fraqueza. É por isso que nós falamos muitas vezes que o cristianismo vai na contramão desse mundo. Quando está todo mundo pensando que o certo é isso, o cristianismo mostra o certo, não é isso, é aquilo. É porque ele não vai na contramão desse mundo. É porque Jesus foi o maior psicólogo de todos os tempos. É até uma obra sobre isso, né? É o maior entendedor. Claro, foi ele, Deus que nos criou, ele nos conhece por dentro, por fora, de todas as formas. Mas, então, essa forma, através do filho dele, ele mostra para a gente como é que é isso, como é que a gente tem que liberar. Perdão, porque é assim que você, na tua alma, vai ficar bem, né? Posso apimentar? Pode, deve. E quando uma pessoa, você vai liberar o perdão, vai sofrer a perda, como o próprio sentido da palavra, mas ela vai continuar fazendo a mesma coisa? Aham. E aí? Qual é o nosso comportamento em relação a isso? Boa pergunta. Boa pergunta. Vocês que são os entrevistados aqui. Eu sou entrevistadora. Aí pode acontecer aquilo, perdoar não é continuar o convívio. Por exemplo, o Senhor Jesus fala que, em caso de adultério, o divórcio é permitido. É permitido, mas não é o ideal, né? Não é o ideal, justamente, né? Você tem o direito de caminhar junto com a pessoa ou não. Porque tem pessoas que são como goteiras, né? Batendo na nossa cabeça. Elas não querem se consertar, não querem se reconciliar. Elas ficam com uma atitude belicosa o tempo todo para conosco, nos agredindo, falando mal da gente. Então, por bem, por amor a elas, por perdão a elas também, nós nos afastamos. Porque, às vezes, você estar próximo significa uma falta de perdão. Porque próximo àquela pessoa, você vai ofender ela também. Então, eu te perdoo, mas, olha, estou indo para lá, você fica aí. Deus te abençoe. Você tem uma estratégia, não é bom, né? Isso. Morar por você. Evita, né? Se você sabe que aquilo vai causar alguma questão forte para você, um constrangimento. Vai te provocar ira, vai... Evita, evita. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque pode acontecer sempre assim, ó. Fez a primeira, beleza, a segunda. Na terceira, já não tem mais conversa. E, às vezes, as pessoas começam também a impor esse limite. A questão ali é simples. É a mesma coisa que você perdoa uma pessoa que não está disposta a parar de trair. Um exemplo aqui, né? Bem, bem forte dentro do casamento. A ordem de Deus é você perdoar. Se a pessoa mostrou arrependimento, vamos passar por cima desse sentimento, dessa mágoa, e vamos tentar continuar o relacionamento. Agora, a esposa ou o marido perdoou, mas sabe que o outro vai... Ele não quer mudar. Já é uma outra questão. Ela vai perdoar dentro, no coração, não vai carregar mágoa. Ao interno. Lutar contra isso. Mas a atitude de permanecer ali junto é uma atitude complicada, porque a pessoa não quer continuar o convívio saudável, o convívio que realmente deve ter. E eu não acho que Deus queira isso e ele apregou isso para a nossa vida, não. Com certeza. Eu acredito, sim, você libera o perdão. Por quê? Porque se você não liberar, você é que vai ficar aí carregando homem ou mulher, tá? Valendo por dois. Vai ficar carregando essa mágoa, esse constrangimento, achando que você é que errou em alguma questão, quando não necessariamente. Agora, se persiste a questão do erro, né? Da falha do outro lado, vai cuidar da tua vida. Existem muitos casais que são restaurados depois de um adultério. Há uma libertação de perdão e Deus já está no mesmo casamento. E a gente crê nisso e é possível, é claro. E essa pergunta é muito boa, porque não podemos confundir perdão com masoquismo. Exatamente. São duas coisas diferentes. Exatamente. E se eu te perdoo, mas você continua lá insistindo naquela questão, pera lá. Aí, a gente não... Eu não creio que Deus queira que agora... Não, você vai conviver com isso. Perdoa e fica lá convivendo com essa questão. Eu não acredito que seja, que Deus espere... Também acho importante, Celeste, a gente refletir sobre a questão, igual como a gente colocou aqui, da confiança. Vamos botar que eu me relaciono com alguém e essa pessoa me deve um valor monetário. Me roubou. Eu a perdoei daquela dívida, ela não tem mais dívida comigo. Mas, talvez, ela ainda não esteja liberta daquele mal. Ela continua roubando as pessoas. Então, se eu sei que, mesmo tendo a perdoado, que ele continua com aquele comportamento, eu não vou deixar dinheiro perto dessa pessoa. Então, às vezes, a gente confunde achando que não perdoamos. Não é não perdoamos, mas aquele ato, aquele erro, me projeta para quê? Aprendizado. Eu entendo que algumas coisas eu preciso agora ter cuidado, mas não que eu entenda. Eu levaria, eu levaria ainda para uma outra questão. O fato, se a pessoa persiste essa questão toda, eu posso e devo, sim, aplicar até penalidades legais. Porque o perdão não significa que você não... Exatamente, a ausência de consequência. Eu guardo ele porque ele diz a frase certa. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa se converte. O cara tem lá com o nome sujo na SPC, é todo errado. Quer dizer, ele era... Vamos dizer que ele é uma pessoa que estava aí em dívida com a questão da lei. Ela foi perdoada por Deus, ela foi batizada, o CPF dela continua o mesmo, a dívida dela com o Estado continua o mesmo, ela vai sofrer as consequências do erro. O perdão que ela recebe de Deus não a isenta das consequências daquilo que ela cometeu. A mesma coisa o relacionamento. Houve uma traição. Agora, o que traiu, ele não vai ficar isento de reconquistar a confiança. Uma amizade quebrada, uma... A gente só fala de relacionamento conjugal, mas relacionamento dentro da igreja... Amigos, trabalhos, todos os aspectos... Feriu, né? Um pediu para o Senhor Jesus lembrar dele quando viesse no seu reino, né? E o que o Senhor Jesus disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele morreu. Ele morreu a sua pena e foi para o paraíso, né? Teve o perdão, mas teve que cumprir as consequências de crimes. Isso é importantíssimo, até mesmo, muitas vezes, na relação mãe-filho, pai-filho, né? De amizade, porque a gente vai dizer, não, tudo bem, não, olha, tudo bem, está perdoado. Numa boa, está mesmo. Eu, eu me livro de tudo isso, mas você vai pagar a sua pena. Você vai ter o seu gasto, você vai ficar sem jogo. Você vai isso, você vai aquilo. Porque isso ajuda na aprendizagem, né? E no resgate do próprio indivíduo, né? E é interessante, Celeste, isso que a gente está conversando, que a história que Jesus conta, ela começa assim. De alguém que tem uma dívida e não pode pagar, e esse rei, ele não faz vista grossa para o problema. Esse rei, ele aplica a sentença, ordenando que fosse vendido ele à mulher. Me chama a atenção que quando ele libera esse homem da dívida, o termo grego que aparece ali é macrotímio, só que dá uma ideia de clemência, longanimidade. Significa o seguinte, nós também éramos provenientes de uma pena mediante os nossos pecados. E Deus seria perfeitamente justo em permitir que todos nós passássemos a eternidade no inferno. Entretanto, ele nos amou exercendo misericórdia, mas aplicando a sua justiça sobre Cristo. Então, quando agora eu sou liberto disso, eu tenho que trazer isso para o meu relacionamento. Algumas coisas vão ter consequências, mas eu preciso aplicar a justiça ao lado da misericórdia. O erro nesse texto é que esse homem, ele preferiu a justiça sem o uso da misericórdia. E aí trouxe o problema. E é o que a gente acaba fazendo de relacionamentos. A gente prefere aplicar a justiça sem olhar a misericórdia. Preferimos ser legalistas no sentido de todo o cumprimento legal, sem ter olhar de piedade, de compaixão, como Deus teve para conosco. E o que eu gostaria de deixar dentro desse contexto e da colocação desse mesmo texto, é que, mais uma vez, como ele não soube ter misericórdia, quem foi que pagou a pena? Ele mesmo, né? É verdade. Sobrou para ele, né? Ele é que acabou sendo punido. O maior prejudicado foi ele, que é o que acontece com a gente quando a gente não consegue liberar perdão. Gente, eu preciso ir para o nosso último intervalo. Vou para o intervalo e a gente volta para as nossas considerações finais, tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus para mim.